Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As Speedruns mais memes da história dos games. Bom, é lá do canal do Jiraya, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Com vídeo sugerido lá na Twitch também, o link tá aqui embaixo caso queiram me sugerir também vídeos lá, através de Pix e tal. Isso aqui no caso foi uma doação que eu me pedi pra ver esse vídeo, então bora acompanhar aqui pra poder ver essas Speedruns zoadas, memes, né? Porque eu não sou muito de acompanhar Speedruns e tal, mas bora ver aqui porque pode ser que de fato façamos rir, que é meme. Então bora ver essa parada aqui, beleza? Com certeza! Antes vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Aí, tem essa poderosa Black Sharks aqui. Pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Mária! Um jeito curioso de jogar sempre apresenta atalhos, glitz que você jamais imaginou que existia. E isso é bom, mas existe um lado obscuro da prática que, bom, faz o link queimar uma em Ocarina of Time, tem a teta por cento. Tem um que você termina meio que travando o Mario pra sempre, e pior, até percorrer o caminho do Ash em Pokémon, velho. Enfim, é daí pra pior, então deixa um like, se gostar do conteúdo, se inscreva, se der vontade, tamo junto e bora! Bora! Ocarina of Time. Esse tem história em speedrun, hein, filho? Até porque é um dos maiores jogos de todos os tempos, então... Não surpreende. Justamente por isso, categorias não faltam. Tem o N% 100%, all dungeons, glitchless, derrotar Gannon e por aí vai. Isso porque tem as extras também, tipo, fazer o caminho reverso, abrir cada baú do jogo e... Tem a categoria memes, onde dentro dela, você encontra diversas coisas bizarras mesmo. No entanto, a que eu separei pra hoje é a Dunk Percent, a Run com o objetivo mais fumado da história. E se você não conhece, confia. Não conheço. Isso é o tipo de coisa que, sem dúvida, provoca a ira da Nintendo. E de um jeito meio sádico, isso me deixa feliz até, por incrível que pareça. Mas enfim, os requerimentos pra Run são... Deco Stick, que você compra na lojinha mesmo, e Bottle. Isso porque a partir desses dois itens, a gente vai fazer uma ocarina, só que... Diferenciada. O esquema funciona tanto na Deco Tri, que é mais rápido, quanto em Kakariko. O jeito mais fácil, já que caso você junte as galinhas tudo, ganha o garrafão. Próximo passo é bugar a nave pra acessar o Poço de Kakariko. E lá dentro, basta seguir até o piso mais fundo, onde tem essas torres com fogo, tá ligado? Isso porque é agora que a coisa realmente acontece. Eu vou explicar pra ficar mais fácil compreender o que rolou aqui. Porque mesmo sem a ocarina, o Runner tem que ativar a tal da Ocarina Item, ou O.I. E como fazer isso? Simples, equipe a Deco Stick e o Bottle. Solte os insetos, pegue de novo e se posicione exatamente na frente do isqueirão. Aí, mande um backflip e aperte o Stick e em seguida o Bottle, estando no ar ainda. E então, isso aqui vai acontecer. Olha só, se você não entender o que rolou aqui, é porque não tá na idade ainda, beleza? Então, relaxa. Mas, digamos que aqui no Brasil, se chamaria Monark Percent e o Timer é... Não, eu tô falando assim, eu não entendi como isso aconteceu. Eu entendi que realmente parece que ele tá fumando alguma coisa, tá ligado? Mas, mano... Que doideira, mano. Parado quando o Link dá a última tragada, o que faz sentido, né? Faz sentido. Ah, e só a título de curiosidade? Sim, o bagulho funciona como uma ocarina mesmo. Que loucura é essa, mano? Eu acho que a gente tem que liberar tudo. Olha, eu nem queria falar a respeito desse, porque... Bom, eu meio que já corri também. Mas, não deixa de ser um meme. Super Mario World é outro que mantém a comunidade ativa. Um pouco menos depois da invasão japonesa acabando com o jogo. Sim, muito menos na real. Mas, o jogo ainda respira. Uma das categorias mais famosas é a 11 saídas. Isso porque, sem uso de glitches, é o caminho mais rápido pra zerar o jogo. Aqui, você passa basicamente pelo primeiro castelo apenas, aí pega uma sequência de saídas secretas pra chegar na Star World. Daí pra frente, é free, né? Depois da Star World 4, você entra no castelo do Bowser, passa pelos corredores, sala escura e GG. Fim de história. Já? Caraca. Mas, o que tem de meme nisso aí, giranha? Ahn... Não tem. Eu só falei do esquema das 11 saídas, porque a categoria chamada In The Six envolve todo esse caminho tradicional. No entanto, nos corredores do castelo, você nota que cada porta possui uma numeração, certo? E esses números não são do background. Não, são blocos de fato. Sabendo disso, algum gênio estudou o formato dos números e pensou... Será que o Mario entra na pancinha do seis e, utilizando a cape e um carpadinho básico, não é que ele entrou? Ô, caraca! E sim, é softlock. Não tem jeito de fazer o Mario sair daí, pelo menos não por meios humanos. O mais curioso disso tudo é que esse percurso pra travar o Mario virou uma categoria de speedrun, mano. Tipo, pra quem corre, é só uma terça-feira normal, acredite. Mas, pra quem não tem o hábito de ver coisas assim, é bizarro você parar o timer literalmente do lado do final boss e não ver o cara terminar o jogo. É curioso, mas é engraçado também, porque... Digamos que é fácil, fácil, morrer na hora de fazer o clipe aí. Oxi! Agora, entre todas, e eu repito, todas as categorias de Pokémon que eu já vi, nenhuma é mais troll, mais meme que a Ash% e o nome já explica muito o porquê, né? Enfim, eu já disse um zilhão de vezes, mas Pokémon Yellow foi baseado no anime, tanto que começamos com o Pikachu, nosso rival tem o Eevee, Jesse e James estão no jogo e... Bom, é basicamente isso mesmo. A grande questão aqui é que na hora de jogar mesmo, ninguém lembrava do Ash. Não, você fazia a sua play como se fosse RGB e ponto final. Ou, pelo menos, até a categoria Ash% ser criada. E pensa comigo, na teoria, a ideia parece boa, né? Tipo, recriar os passos do Ash na região de canto. Pô, nice demais, mano. Só que não. Quando você para pra analisar as merdas que o Ash faz no anime, entende duas coisas. A primeira, o exato motivo do Ash ser um merda como treinador. E a segunda, pelo fato do Ash ser um merda, né? Só duas pessoas tiveram a coragem de correr isso até hoje, porque... Eu não lembro se eu já citei, mas o Ash é um merda como treinador. Seu papel aqui consiste em pegar um Caterpie, um Pidgeotto, porque... Curiosamente, o Ash pulou os PJ no início, evoluiu Caterpie pra Metapod e Butterfree, ganhou Bulba, Charmander e Squirtle, pegar um Krabby, aí você diz adeus à sua Butterfree, consegue um Primeape, aí você solta a desgraça do Primeape e captura um Mucky. E detalhe, é praticamente final de jogo já, velho. E você, usando a merda de um Charmander, porque o Ash não evoluiu o bicho até certa parte do anime, que não por acaso, vem agora. É necessário capturar 29, e eu repito, 29 Tauros na Safari Zone. Cara, o WR desta merda levou literalmente 3 horas inteiras pra fazer isso, é praticamente metade da corrida. Aí você finalmente evolui pra Charmillion e Charizard, evoluiu o Krabby também e bate a Elite dos 4 e o Campeão. Ué, mas tá errado isso aí, giranha. Eu tô ligado, velho, mas assim, eu não inventei a Run, desculpa, né? Desculpa. O fato é que essa brincadeira de mau gosto leva mais de 6 horas pra completar, sendo que a Run normal é de 1 hora e 53 minutos. Triste, muito triste. Bom, pra você aí que acha que já viu de tudo, calma, porque Barney's Hide and Seek vai te apresentar um universo novo, diferente, inimaginável. O game foi lançado pro Mega em 93 e, bom, por se tratar de um boneco feito pra crianças, né, você imaginaria que o jogo seria amigável, certo? Pois é, e curiosamente, você está certo. O problema é que o nível de amigável aqui é tão grande que virou meme, velho, e de um jeito bastante curioso. Pra começar, seu objetivo é encontrar os presentes e crianças escondidas. Só que aqui, diferente de outros jogos com temáticas infantis que te matam mais que Dark Souls, ainda que você seja inepto, idiota, incapaz, sem ofensa, é claro, é impossível não zerar o jogo, porque o Barney se recusa a morrer. Mas, não é só isso, porque essa coisinha aqui foi programada com um esquema de autoplay. Ou seja, se você ligar o console e não fizer absolutamente nada, o jogo se zera sozinho. Uma performance incrível, do Ross Viken e todo mundo. E aí, irmão, fizeram a categoria No Controller, onde sua única função é apertar o botão de ligar do Mega e esperar o jogo se auto-zerar. No entanto, não é tão simples assim, porque existe RNG até nisso. Tanto que o WR do jogo é 9 minutos e 9 segundos, podendo chegar até 9 minutos e 42 segundos. Pois é, a que nível chegamos? Não, a que nível chegamos? Fala sério, mano, que jogo é esse? Assim, é difícil saber o que se passa na cabeça do ser humano. Pra tirar proveito de coisas curiosas, pra não dizer outra coisa. E a run do primeiro, o Ratchet & Clank, a famosa Boob Spursant, é um dos motivos, uma das provas que jamais a mente do ser humano será 100% compreendida. Te liga, o game em si se passa em vários planetas. E o motivo disso é bem simples. Drek, o presidente das indústrias Drek, vem roubando e destruindo vários planetas da galáxia solana. Isso porque seu objetivo é criar um planeta pra si e seu povo também, os Blerg. E aí, pra impedir que o desgraçado acabe com geral, a dupla Ratchet & Clank vão atrás do Manolo, né? Basicamente é isso. Pois bem, um dos lugares que você encontra no meio do caminho é Blackwater City, que também é onde você encontra a personagem mais intrigante do game. e Starling. Bem-vindo ao Hovercon Indigalactic Hoverboard Competition. Ora, porque é intrigante, você me pergunta. E eu respondo, foca nas tetas da moça. Guardou bem o tamanho? Agora, por algum motivo obscuro, se você começar a pular na frente dela, olha o que acontece. O que acontece? Tá crescendo? Tá ficando... Alguns minutos depois... Ô, caraca! É, suas tetas ficam gigantes, filho. Tipo, ninguém tem certeza se foi proposital ou se foi um bug, mas o jogador tá cagando pra isso, né? Não à toa, fizeram o Bubspurcent, que se você não tinha entendido ainda, agora ficou claríssimo, não? E essa speedrun consiste em começar o jogo e ir até Blackwater City o mais rápido possível, conhecer a moça e parar o timer no exato momento que suas tetas atingirem o volume... supremo. Eu, hein? E sim, tem gente... É o que, isso daí é tipo, mostrando que ela ficou excitada... Enfim. Gente pra cacete correndo isso, por incrível que pareça. O recorde atual é de 6 minutos e 37 segundos. E depois dessa, eu acho que já chega por hoje, né? Chega, tá bom já. Tira do ar isso aí que vai explodir, hein? É isso aí, gente, esse daí foi o canal do Jiraya trazendo pra nós os jogos mais memes da história. Os speedruns, melhor dizendo, mais meme. Como eu falei, eu não acompanho o speedrun, eu sei que tem speedrun pra caramba de jogos aí que a gente nem imagina, tá ligado? Acho que tem até de Dark Souls também, gente, conseguindo zerar rápido. Não sei o quão rápido, mas rápido. Tem até um vídeo de um outro canal aí que o cara zera Resident Evil aí em duas horas, eu acho ou menos, se eu não me engano. Até o Resident Evil 4 Remake, no caso. Eu não sou de acompanhar, mas eu sei que tem e eu acho muito interessante isso. Agora, essa parte dos memes aí, sei lá, mulher. Essa última aí foi meio zoada mesmo, da mulher com o peito crescendo enquanto o cara tá pulando. É um negócio esquisito, cara. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link desse vídeo aí do Jiraya na descrição do vídeo. Espero que você tenha curtido aqui no Reaction. Se quiser mais vídeos desse canal, deixa nos comentários. Deixa um agradecimento aos membros do canal que têm apoiado. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte do Seja Memo, também é só clicar no botãozinho aí embaixo. Você vai receber vídeos antecipados e também o link do WhatsApp para você fazer parte lá do grupo do Negão. E se não tiver como, não tem problema. Você pode vir todos os dias aqui no canal de segunda a sexta-feira. Eu tô tentando colocar entre 10 para o meio-dia e 4 da tarde. Então, você sempre tenta vir nesses dois horários, que são os horários que eu tô tentando colocar aí. Veja o vídeo do início ao fim e compartilha com seus amigos aí. Você vai estar ajudando pra um caramba também o canal do Negão, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. E valeu. E valeu.